... Loja, Bete, eventos e floricultura Zap 98714-0837 Tá na capa Aqui na Avenida São Paulo Nova Veneza Pertinho de Sumaré Divulgando os eventos Os carros antigos Ó, cestas Pra aniversário, pra mamãe Pro papai, pro vovô pra namorada, pro namorado tá? muito orquídea já tem algumas coisas prontas que você bate o carro aqui, pega e leva ó dá uma olhada qual mulher, né? até um homem gosta de ganhar orquídea tá? você põe no seu salão tem preços, recebemos através de cartão de crédito divide a partir de 100 a partir de 100 reais divide o teu cartão fazemos entregas fazemos disque entregas, olha que orquídea gente, isso aqui é natural, viu? também tem essas artificiais as artificiais não precisa pôr água essa não precisa pôr água as naturais tem cheiro né? então, ó, cartãozinho buquezinho tudo pronto pra você passar aqui na Bete e levar um presente uma uma lembrança customizar a tua loja o teu consultório pedir desculpas pro namorado pro namorado ou pra namorada tá bom, gente? divulgando os eventos do carro antigo fique agora com os eventos e tem uns que já vem até com caneca original do Romanini na Bete eventos e cestas obrigado e aí e aí e aí E aí